Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Batman DC Super Heroes e... Aliás, é DC Comic... Enfim, eu não lembro agora, galera. Eu acho que é DC Super Heroes, tá? Vamos lá, é... Aqui, galera, nesse menu... Porque aqui, no caso, a gente tem algumas coisas pra comprar, tá? Os trechos de áudio tem que comprar, só que a gente tem que desbloquear também eles lá nas fases. Então eu não vou comprar nenhum por enquanto. Aliás, aqui marca também quantos por cento do jogo a gente tá. Estamos com 48,6%. E aqui tem algumas dicas que eu não sei bem o que isso quer dizer. Então eu vou comprar pra ver se isso aqui vai afetar alguma coisa lá na história... Na história... Perdão, na história não. Na fase do jogo, né? Nas fases lá. Pra completar o 100%, tá? Homens de Preto, vamos comprar aqui. Eu acho que já clicando já comprou. E vai aumentando a porcentagem também. Aliás, ó... Apenas a era venenosa e seus capangas podem remover as vinhas Lego nas áreas... Ah, entendi, entendi. Vamos voltar então aqui nessa. Homens de Preto, volta, por favor. Homens de Preto, Lex Luthor é o único personagem com o Desconstrutor. Ele remove peças Lego pretas. Interessante, interessante. Bom, deixa eu continuar comprando. Vou comprar todas aqui, cada uma é... Não, peraí, eu já tinha comprado, perdão. Aqui, aqui, 500... E... E... Passa. E, beleza. Já passamos ali dos 50%, 51.3... 1.7... 52.1... 1.5... Próximo... E acabou. Pronto. Todas as dicas foram compradas. E aqui também tem as cenas, né? Da história. Então, os trechos de áudio não vale a pena comprar agora. É... Porque a gente vai desbloquear nas fases, né? Vamos lá. Vamos ver como é que vai funcionar pra fazer as fases 100%. Ainda não fiz nenhuma. A gente vai fazer alguma agora. Teatro Gol tem a primeira fase. Vamos nela. E agora a gente já vai ter o jogo livre, né? Os personagens aqui pra gente tá utilizando. Podemos passar a cena sem problema nenhum. E vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Tem aqui os personagens da liga. E eu acho que também dá pra selecionar os personagens aqui. Exatamente. Não vou selecionar ninguém porque... Aliás, já trocou, né? Acabou trocando, galera. Vamos ver. Aqui tava a música. A gente pegou o trecho da música, né? O dinheiro 100% dessa fase a gente já fez. Eu não sei se marca se eu... Já fizemos. Já fizemos. Tô menos mal. Agora a minikit, ó. Eu sei que tem coisas aqui que acho que tem pra explodir, se eu não me engano. Eu acho que tem coisa pra explodir aqui, viu? Vamos lá. Vamos derrotar aqui os inimigos. Ó, aqui, ó. Por exemplo, aqui é pra explodir. O Lanterna consegue explodir ou o Batman com o traje, né? Mas no caso a gente vai usar o Lanterna. Pera aí. Deixa eu só ajudar o Robin aqui. O Robin já finalizou. Vamos de Lanterna. Pera aí. Não era pra fazer isso, não. Aí, pronto. Explodiu. Isso aqui é normal. Tá tudo bem? O Lanterninha, ele... Tem regeneração de corações. Aqui é mais um pra explodir. Pra explodir tem que mirar. Não tem jeito. Ó, meu amigo. Eu tô mirando aí. Obrigado. Obrigado. Boa. Vamos ver essa mesa aqui. Se tem que explodir. Tem que explodir. Eu queria que você atirasse pra lá. Ah. É só mirando mesmo, galera. Não tem jeito. Mesmo eu mirando. É, obrigado. Ó, são quatro dessas mesas pra gente ganhar um minikit. Então tá faltando mais uma. Que provavelmente é essa aqui, ó. Que boa. Eita, não. Parece que tem um ângulo certo pra você fazer isso aqui. Não. Obrigado. Finalmente. E agora, vamos entrar no... No bate-jato. Ué. E agora, amigão? Será que é o Batman? Tem que colocar o Batman? Peraí. Também não. Ote, peraí. Galera, eu ia fazer uma pausa aqui, né? Porque minha gata tava ali querendo sair. É... E a... Lembrei que tá desativado as coisas aqui, ó. Tá desativado. Né? Isso aqui eu acho que vai ajudar. Só que agora eu tenho que resolver o mistério aqui. O que eu faço aqui? Tenho que quebrar o vidro? Tenho que... Explodir aqui o... O jato? O que eu tenho que fazer aqui? Isso aqui eu não tô entendendo não, amigo. Tô apertando pra interagir também, não vai? Aí eu não gostei, hein? Aí eu não gostei. Fica parecendo que eu fiz o trabalho à toa. Vamos lá. Derrotar aqui os inimigos. Vamos ver se... Sei lá. Depois de derrotar os inimigos acontece alguma coisa, né? Aliás, peraí. É, não coletou. Aqui pra construir. E aí? Cara, tem alguma coisa aqui. Peraí, agora eu vou ter que dar uma olhada. Galera, bora lá. Isso ali, na verdade, é o bloco vermelho, tá? É, pra gente não ficar perdendo tempo. Eu já olhei no YouTube e é o bloco vermelho. Então não vamos mais perder tempo aqui. Bora fazer outras coisas. Vamos aqui pegar um personagem imortal, que eu não vou precisar me preocupar. Pronto. Derrotar a Lequina. E sair dessa parte. Por favor, se embora. Falta mais alguns personagens. Mais dois inimigos. Pronto. Chegou a Lequina. Com música com direitos autorais, né? Pra ficar tudo bem aqui pra mim. Vamos lá. Agora a gente tem que... Jogar o batarangue nela. Tá bom, meu amigo. Libera logo aí pra mim, por favor. Bora. Agora eu vou ter que colocar de volta o Batman ou a Batgirl? Vou colocar aqui a Batgirl. Vamos lá. Preciso jogar o batarangue nela. Aí faz de novo. Não, não vai pra perto dela. Obrigado. Bora lá em cima. No palco. Pronto. Obrigado. E agora acertar os alvos quando ela estiver nas plataformas, né? Pra... Dar um choque nela. Libera aí pra mim. Aqui ela já vai pular pro lado de cá, então... Nem adianta ficar esperando ali. Pronto. Agora vamos pro outro. Rápido. Antes dela chegar. Pronto. Já era? Já era. Vamos lá. Músicas com direitos autorais pra poder dar ruim no vídeo. Puxa, arada. A Lequina ficou ali, derrotada. Vamos lá. Eu não sei como é que vai ser a indicação de onde tem ou não minikit aqui, né? Azul, roxo, amarelo e vermelho. Precisamos tocar nessa ordem ali. O azul é o gongo. Depois é o roxo, piano. Amarelo. Saxofone ou... Acho que é saxofone. E... Vermelho. Violoncelo. Pronto. Abre pra mim. Não, não vai abrir. Na verdade, tem que trocar pro Robin. Peraí. Pronto. Agora aqui precisa de dois... personagens. Piscadinha. Chegou. Galera, nada de minikits até agora. Vamos subir. Eu basicamente só tô jogando a fase de novo, né? Aqui. Aqui tem alguma interação nova. Finalmente. Vamos lá. Preciso de alguém com super força. Vou trocar aqui... Você pelo lanterna. Boa. Minikit. Finalmente. O charada. O minikit. Aliás, o minikit das fases são os personagens, né? Então o charada foi desbloqueado. Só que o negocinho de indicação de minikit lá não funciona, né, galera? Porque ele não indica nada aqui pra gente. Não indica nada aqui. Se você depender disso... Aqui tem mais um minikit. Deixa eu só trocar pro super. Porque o super não é afetado pelas balas. Retorna mais fácil a minha vida aqui. Tem mais um aqui que tá incomodando o Robin. Tchau. Aqui eu vou ter que usar a visão de raio-x ali. Ah, não. É o laser. Vai ter que cortar ali aquela parte, né? Acho que é o laser, pelo menos. Tchau. É o laser. Tá certo. Vamos lá. Vou formar aqui um desenho. E o minikit. Segundo o minikit, Arlequina. Para o lado de cá, precisamos do Batman. Mas antes disso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra pegar minikit, né? Eu acho que não, porque... Ah, eu já entendi como é que ele tá indicando. Ele tá indicando com o minikit fantasma. Pra você saber que naquela região tem... Então eu já entendi. Então já que a gente tá nessa questão toda aí, alguém que consegue se camuflar... Peraí. Camuflagem. Quem é que tem camuflagem aqui pra não ficar usando ali o Batman o tempo todo, né? Pegar o traje e tudo mais. Eu acho que o pistoleiro tem. Pelo menos nos outros... Olha lá, tem camuflagem. Nos outros Legos ele tinha camuflagem. Ah, isso aqui já vai me ajudar muito. Vamos lá, camuflagem pra eu passar aqui, sorrateiro. Pronto. Liberar a passagem pro outro personagem. Tem dois e não tá indicando o minikit. Então bora lá, Robin. Pronto. Deixa eu soltar aqui, galera. Perdão. Vamos embora. Ó, mais uma parte. Vamos ver. Oxarada. Tem algum minikit indicando pra gente? Se tiver, tudo bem. Não tem minikit indicando. Vamos aqui pegar o Super. Aliás, eu tenho que... Eita, nós. Eu vou ter que selecionar bem aqui a nossa equipe, ó. Porque senão eu vou ter que ficar trocando aqui o tempo todo, ó. Por exemplo, agora eu preciso do Super. Ou da Supergirl. Pode ser a Supergirl. Pronto. Vamos lá. Eu tenho que descobrir onde é que ele tá. Tá aqui. Não tá aqui. Tá aqui. Boa. Ó. De primeira, hein. Tchau. Tchau pra você também. E agora o último. Pronto. Charada. Deixou energizado ali. Agora é só pegar ele, né? Pronto. Deixou o cartão aqui. Ok. Vamos pra mais uma parte. Aqui já tá indicando dois ali. E... Por enquanto só. Se tiver mais ali em cima. Ó. Esse aqui, por exemplo. Precisamos do bafo gelado aqui, ó. Congelar esse troço. Congelando. Dá pra subir. Subindo. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui subindo. Mini kit escondido na planta. O capanga do charada. O outro. O outro precisa do Lex Luthor. Peça preta. Eu não sei se eu tenho o Lex Luthor. Vai ter que ver se eu tenho ele. Se eu não tiver o Lex Luthor, não vai dar pra fazer o 100%. Deixa eu ver. Vamos lá. Aqui. Aliás. Aqui. Lex Luthor. Tem o Lex Luthor. Muito bem. Vamos lá. Raio. Boa. E ali é com o Robin. Outro mini kit. Bruce Wayne. Ó. O Flash também passa aqui, ó. Vamos saber. O Flash também passa. Tá. Aqui é só... Ou tem mais? Trocar aqui e colocar a Batgirl. Vamos lá. Robin. Cada um no seu lugar aí. Show. 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 Pronto. Coisas para construir. Vamos ver. Aqui em cima tem mais alguma coisa. Não desse lado. E não desse lado. Então aqui em cima eu acho que acabou. Aliás, nessa parte eu acho que acabou. Perdão. Aliás, acho que tá faltando só mais um mini kit, né? É, só mais um. Ô, pinguim. O mini kit tem que tá aqui, porque só tá faltando um. Então... Né? Por favor. Não tá aqui, não? Não? Então deve ter mais partes, né? Bom, alguém que exploda coisas. Deixa eu ver aqui. Exploda coisas, exploda coisas. Eu acho que você explode coisas, não? Não, parece que não. Você, quem é você? Não, você não explode coisas. O lanterna. Nossa, que burro. O lanterna, galera. É porque no caso eu já quero adiantar aqui o nosso serviço, né? O nosso trabalho, né? Pelo menos eu não deveria explodir coisas, né? Tá, meu querido? Pronto. Tchau, pinguim. Boa, vamos lá. Por que que você tá indo... Pro nada? Obrigado. Vamos ver se tá aqui em cima esse mini kit que está faltando. Não? Não tá? Então vai ter mais partes. Galera, é o seguinte, eu tô vindo do futuro, tá? Pra avisar que eu desbloqueei a personagem que tava faltando, que é a Era Venenosa, pra gente conseguir completar aqui todos os mini kits. A Era Venenosa está na terceira fase, que é a propriedade Arkham, tá? Naquela fase você desbloqueia. A Era Venenosa consegue voltar aqui e fazer este mini kit. Vamos lá. Tem que usar o lanterna verde aqui pra abrir a sala secreta. Vai tocar aí a musiquinha. Beleza. Abriu a sala secreta. E aqui na sala secreta a gente precisa da Era Venenosa, tá? Inclusive, provavelmente, eu até troquei de roupa no vídeo, né? Porque eu tô vindo do futuro, galera. Certo. Temos aqui a Era Venenosa. Eu já desbloqueei ela. Como eu falei, é na terceira fase. Se eu não me engano, se chama propriedade Arkham. Aí você desbloqueia ela lá e volta aqui. Vamos usar ela aqui. Seja lá qual poder ela vai usar. Pra gente conseguir esse mini kit aí, né? Ah, aqui eu acho que é com lanterna de volta. Tá indicando ali embaixo. Lanterna de volta. Beleza. Virou uma alavanca. Puxamos. E agora temos aí o último mini kit da primeira fase, que é o Pinguim. Certo. E agora dá pra comprar o Pinguim também, né? Peraí. Só tá faltando ele mesmo. Já que eu já vim do futuro, eu já sei as coisas, né? Cadê? Aqui embaixo. Pronto. Pinguim, 10 mil. Prontinho. E tá tudo certo. Vamos sair aqui da fase. Sair da fase não vai perder o que a gente pegou, tá? Pode sair tranquilamente. Belezinha. Só fazer a contabilização aqui. Ok. E galera, é o seguinte. Este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, ativa o sino. Me segue nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.